Fala Grisada, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego falando do canal Lei 0 a 1, canal onde eu mostro meu dia a dia operando no mercado de Correct Score, mostrando como é que eu faço para operar somente pelo celular, sem usar stream, sem acesso a stream de baixo delay, sem acesso a softwares. Nem todo mundo consegue ter acesso a essas ferramentas, as ferramentas que são muito importantes para a gente que trabalha na Betfair, mas muitos não têm essa condição, principalmente a stream, que é um serviço muito caro de adquirir, tabelado em dólar, o software até nem tanto, mas nem todo mundo tem essa condição. Então aqui eu vou mostrando os meus resultados, as minhas operações, e no vídeo de hoje eu vou mostrar como é que foi o resultado do final de semana, o final de semana de data FIFA, então a grade bem fraca de jogos, alguns jogos de eliminatória da Europa, alguns amistosos, e alguns campeonatos amadores, a NLS, que é um campeonato bom, campeonato regional aqui do Brasil. Então alguma coisa a gente conseguiu fazer. Vamos dar uma olhada aqui no lucros e perdas, né, para vocês verem como é que foi o final de semana. Pegar então do dia 25, que foi o início do sábado, até agora, você pode ver ali um lucro de R$9,07. Vamos esquecer um pouco o valor, tá? Vamos pensar em porcentagem. Esse valor ele representa uma porcentagem de 9% do valor que eu uso de responsabilidade. A minha responsabilidade máxima que eu estou usando no momento é R$100. Dependendo da odd, é um pouco menos. Tipo, se for uma odd abaixo de 10, 9, por ali, para baixo, o valor que eu uso é R$12 e pouco de eventual lucro. Então ela acaba dando menos que R$100. Mas eu sempre balizo o resultado nessa stake padrão de R$100, tá? Então a porcentagem, eu sempre faço a porcentagem em cima desse valor. Mesmo quando eu, por exemplo, entro numa odd 6, com 12, 84, que vai dar uma responsabilidade de R$70 e poucos, e eventualmente o lucro é mais que 12%, eu considero apenas 12% como se fosse sobre R$100, tá? Então vamos dar uma olhada aqui quantos mercados eu fiz. Foram 27 mercados nesses dois dias, tá? Final de semana costuma ter mais mercado, né? São muitos jogos, apesar da grade fraca, em comparado com os dias da semana, né? São mais jogos. E durante a semana, os dias normais, eu estava fazendo 3, 4, 5 mercados no dia. Isso aí fiz 27 em dois dias. Então vamos ver lá na segunda página, só pra mostrar alguns jogos aqui que eu operei, comentar um pouco sobre eles, os que eu lembro. Vocês podem ver aqui que começou bem aqui de manhã, com duas entradas com um lucro. Foram jogos da Alemanha, né? Isso aqui é a terceira divisão da Alemanha, são um campeonato que eu gosto muito de operar. São um campeonato bem over. Então é um campeonato que dá retorno, um retorno bem bom. Tive uma linha de Israel e Kosovo. Eu entrei, esse jogo eu entrei no Lei 1x0 de Israel. Pode ver aqui também, eu tive uns joguinhos dos Estados Unidos, lá da, acho que a segunda divisão dos Estados Unidos, campeonato uruguai, teve Grêmio-Ipiranga. Então ali, o final de semana até que começou, começou legal, né? Dois, quatro entradas com um lucro bem interessante, né? Aí depois, é... Podemos ver aqui os outros jogos, né? Tivemos eliminatórios da Europa, tivemos jogos da MLS, teve um amistoso do Brasil. Esse aqui eu até entrei em over goals. Eu vi que o jogo, eu tava pagando uma odd muito boa, 1.5, acho que era 15 minutos do primeiro tempo, tava pagando 1.5, odd acima de 2. 20 minutos do primeiro tempo, na verdade. Achei muito alta essa odd, porque se passava em campo. Tivemos esses jogos aqui, ó, que eu operei, é um jogo que eu tava bem, com uma expectativa bem grande, que foi o da MLS, o DC United, principalmente o Columbus Crew vs. Atlanta United, que é um jogo que eu tinha separado, pra pegar um Lei 1x0 do Columbus, né? Porque o Atlanta United, na minha opinião, era favorito. Mas eu tive prejuízo, ó, até o maior prejuízo do final de semana, 17%. Primeiro tempo acabou 1x0 pro Columbus, fechei no intervalo, e esse jogo acabou 6x1 pro Columbus. É um placar bem inesperado. Teria dado green, né? Mas como eu sempre falo, eu fecho no intervalo, não interessa o que vai acontecer depois. E esse DC United aqui, ele era favorito, só que o New England, eu tava assistindo o jogo New England, começou muito melhor. Mas bem melhor mesmo. Aí eu entrei no Lei 1x0 do DC, só que ele também acabou marcando o gol no fimzinho do primeiro tempo. Acabou, marcou esse gol, e aí deu um redzinho de 13%. 13,5%. E esse jogo, o New England acabou virando no segundo tempo. Era outro também que teria dado o resultado, né? Mas o método é fechar no intervalo. Aí tivemos uma sequência aqui de entradas com prejuízo, né? Esse Forest Green aqui também foi uma entrada boa. Eu entrei no Lei 1x0 do Forest. Não. Eu entrei no Lei 1x0 do Sheffield. Aí o Forest fez o gol. Tivemos o Heráclis aqui, o Den Bosch, que é o lado da Alemanha, também muito bom de operar. O Benfica feminino contra o Sporting, o Benfica era muito favorito. E entrou bem no jogo, eu entrei, eu entrei 1x0 do favorito. É uma estratégia que eu uso quando o favorito tá muito bem no jogo, eu já espero que ele marque dois gols. Então eu entro no Lei 1x0 dele, que eu pego o modo de melhor. Só que o jogo foi se enrolando e no fim o Sporting fez o gol, que pra mim foi ótimo, né? Não era o que eu tava esperando, mas serviu pro Green. Solvene e San Marino ali. Acabei fechando com 1x34 só de lucro. O Liechtenstein e Islândia também, 1x pouco só de lucro. Malta e Itália. Esse Malta e Itália eu entrei no... Era um jogo que eu queria pegar o Lei 1x0 da Itália. Acabei dormindo antes do jogo e acordei com meia hora. O jogo já tava 2x0 pra Itália. Só que a Itália tava amassando muito. Aí foi uma entrada que eu fiz fora do método, tá? Porque eu entro normalmente até os 20 do primeiro tempo e fecho no intervalo. Essa foi uma entrada que eu fiz já no intervalo. Porque a Itália tava pressionando demais e eu esperava uma agulhada da Itália. Então eu entrei no Lei 3x0, esperando a Itália 24. E também botei um 25 reais, que seria 25% da stake, no BK agulhada. Só que chegou 70 minutos e o jogo continuava 3x0. Aí lá por 70 e poucos eu peguei e fechei com esse prejuízo aqui de 14 reais. Porque se a Itália marcasse o terceiro gol e acabasse 3x0, eu ia ter um prejuízo de mais de 50%. Então eu acabei escolhendo fechar. Aí tivemos mais uns jogos aqui dos regionais, né? Uma Copa da Argentina também, que o Independiente era bem favorito, mas eu entrei no Lei 1x0 do Independiente, esperando que ele fizesse mais de um gol no primeiro tempo, mas acabou só 1x0. Fechei com um pequeno redzinho ali de 3%. E esse último jogo aqui foi no fim o que pagou o final de semana, né? Todas as 27 entradas e foi a última entrada que acabou deixando em lucro. Porque se for ver aqui, ó, 24%. Então eu tava fechando o final de semana no negativo e com essa última entrada aqui acabei fechando positivo. Então é isso, pessoal. É só mostrar aqui como é que foram as operações, né? O final de semana não foi fácil, né? Dois dias aqui pra 9% apenas, né? Mas é aquilo, né? Muitos acabaram o final de semana em rede. Eu tô ali no passo a passo, consegui 9%, poderia ter sido melhor, mas, né? O lucro é lucro. De pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo o mês. E o importante é estar vivo no outro dia, né? Vivo, a banca viva no outro dia pra seguir operando sempre dentro dos metros, sem se precipitar. E nem ali, ó, os jogos daqueles que eu comentei ali dos Estados Unidos ali que eu fechei no intervalo e logo depois saíram um monte de gols que teria dado green. Mexe com a cabeça do cara, né? O cara fica, pô, se eu tivesse deixado, em vez de ter perdido 30 e poucos por cento, ia ter lucrado. E aí levar isso pro outro jogo e aí não fechar no intervalo e aí quando vê o jogo da Full Red. Então não tem. Tem que seguir o que o cara se predispõe a fazer, né? Tem o método é fechar no intervalo, fecha. Tem o método é fechar, posso tomar o gol, fecha. Porque senão tu não vai sair do lugar, né? Se fazendo tudo certo já é difícil o cara ter resultado, imagina fazendo a moda louca, né? Então, pessoal, no vídeo de hoje era isso, né? Hoje, daqui a pouco, vai começar uns joguinhos bons aí, vou fazer umas operações. Qualquer coisa eu posto aí nos próximos vídeos mais exemplos de entradas, né? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.